Trocou de tudo na suspensão do seu carro e ainda continua com barulho? É sobre isso que eu vou estar falando no vídeo de hoje. Aê, premiums! Rui Dino Oliveira aqui, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, pessoal, é um vídeo mais explicando ou mostrando pra vocês o que acontece muito em alguns diagnósticos de algumas oficinas. O que acontece? A vez você levou seu carro, trocou bandeja, bieleita, bucha da barra estabilizadora, fechou na caixa de direção e ainda continua aquele velho barulho chato que incomoda, né? Estou mostrando aqui nesse carro pra vocês uma C180. O cliente trocou todos os bracinhos dela, trocou bucha, trocou bieleita. E vou estar mostrando pra vocês o que aconteceu, tá? No vídeo também vou estar falando mais ou menos de 3 a 4 peças que o pessoal nas oficinas não tem costume muito de trocar porque pensa que não dá pau e quando isso aí tá com desgaste, essas peças, faz acontecer muito, muito, muito barulho mesmo na suspensão do seu carro. Vamos lá, vou estar mostrando pra você aqui o exemplo dessa Mercedes C180. Pessoal, esse aqui é o carro que o cliente veio aqui com o barulho, tava até forte, eu andei com ele e tudo. No oficina onde eu trabalho. E pra vocês terem noção, o cara trocou tudo mesmo. Então, trocou esse braço aqui da parte inferior, esse outro braço aqui, mexeu na caixa de direção, não tem folga na caixa de direção. Do amortecedor, ele trocou o coxinho do amortecedor, ó, novinho, novo, novo. Bieleita. O cara colocou nova também, ó. Bieleita é nova, não tá nem suja direito, ó. Bieleita é nova. Trocou a bucha da barra e deixou despercebido uma simples coisa, né. O cara desmontou o amortecedor, aqui, agora eu que tô desmontando no caso, né. Mas o cara desmontou, trocou o coxinho. Além de ter trocado as outras peças, o cliente já não aguentava mais de estar trocando. Trocava peça, trocava peça e sempre tava o barulho, né. Aqui na oficina que eu trabalho, a gente tem uma máquina que se chama Ruidcar, né. Fica oscilando como se o carro estivesse andando num buraco ou estivesse andando na rua normal, né. Coloquei, deu pra mim sentir aqui uma pequena folga no coxinho superior do amortecedor. Eu disse, caramba, mas já foi trocado tudo, né. Eu disse, ah, vou desmontar e vou tá dando uma verificada melhor. Desmontei, as peças tudo ok. Verifiquei visualmente se tinha alguma bucha estourada ou não, tava tudo ok. Alguma coisa folgada, né. Mas tá tudo beleza. E o B.O., pessoal, que era aqui, ó. Desmontei o amortecedor pra dar uma verificada, que era esse lado que tá fazendo mais barulho. E olha a folga que tá na haste desse amortecedor, ó. Realmente, o barulho que eu sentia dentro do carro. Ó a folga, ó. Olha, ó. Vai e volta. Então, no seu amortecedor do seu carro, não pode ter essa folga nessa haste, né. Essa folga na haste axial. Normalmente, o que o pessoal faz, sobe e desce o amortecedor e não verifica essa folga lateral. Isso aí que tava deixando o carro com barulho enorme, pessoal. Esse era o barulho, o cara reclamava. E uma das coisas que o pessoal não troca, porque eles querem chegar na oficina. Eu também faço esse diagnóstico, não é errado, é certo, tá. E você vê a folga lateral, né. Você pega a roda e movimenta pra um lado e pro outro. Fazer esse movimento, você consegue ver se tem alguma bucha, ou algum pivô terminal, ou barra axial com folga. Mas duas peças que esse movimento você não vai conseguir pegar. Que é aí a bieleta. A bieleta nesse movimento lateral, você não consegue pegar, tá. O que você vai ter que fazer pra diagnosticar uma bieleta? É, tira uma de um lado e vê se essa parte aqui, né, onde tem essa bucha, como se fosse uma unibol. Se ela tem alguma folga dentro, nesse meio aqui, tá. Mesma coisa desse lado. É uma coisa que o pessoal deixa passar aí e não olha tanto. E a outra é essa bucha aqui, ó. Essa bucha, que é a bucha da barra estabilizadora. Que quando elas estão gastas, né, ela junto com a bieleta, que a bieleta liga a barra ao amortecedor. Dos ambos os lados, ela faz um barulho terrível, pessoal. Então, no diagnóstico de você colocar o... E você forçar o pneu pra um lado e pro outro, né, fazendo esse movimento aqui, ó. Você não vai conseguir ver folga na bieleta e nem na bucha da barra estabilizadora. Então é isso, pessoal. Não é um vídeo ensinando nada pra vocês. Mas não é o primeiro e nem o segundo que eu pego aqui, que é nessa pegada. Às vezes o cara trocou tudo e esqueceu de estar verificando um simples amortecedor, né. Já pedi as peças, tá vindo. E mais tarde eu vou estar fazendo essa troca aí e zerando o carro do cliente. Um simples amortecedor pode fazer um barulho danado. O cliente pode ter gastado um monte de dinheiro trocando peças que não eram necessárias. É só ter mais atenção no diagnóstico. E na hora não custa nada, pô. É só chegar, desmontar a balança. Ah, tá ok. Coloca de volta no lugar. Cobra do cliente, se tiver que cobrar. Aí você vai conseguir diagnosticar se o amortecedor está com folga ou não. Valeu, pessoal. Se gostou, se inscreve no canal. Comenta no final. Ativa as notificações. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL